Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar pra vocês algumas curiosidades do meu último clipe, Amor de Sobra. A primeira curiosidade é que a cena de mais destaque, que foi em Libras, que vocês gostaram muito, quase que não entrou pro roteiro, porque foi assim, em cima da hora. Dois dias antes do clipe ser lançado, a gente gravou ela, foi uma ideia do Léo. E eu também amei essa parte, pra mim foi a melhor parte do clipe. A segunda curiosidade é que eu acreditei o clipe junto com o meu amigo Robert, ele me ajudou pra caramba, assim, que eu não sabia muito bem mexer no editor, ele veio aqui, ficou até altas horas. Eu virei à madrugada, não dormi o dia que foi lançado o clipe, mas valeu a pena. Outra curiosidade, todas as pessoas que aparecem no meu clipe são meus amigos, são pessoas importantes pra mim. Essas são algumas de várias curiosidades, se você se interessar, se você curteu esse tipo de vídeo, me fala aqui nos comentários, se você ainda não assistiu meu clipe, vai lá rapidão no meu canal no YouTube, digita Amor de Sobra, aparece lá, tá bom? Tchau!